Global Configuration Pattern vamos entender um pouco mais sobre este padrão Olá sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou a Michele Brito e hoje neste vídeo eu estou trazendo a continuação dessa série né de microservices patterns com o padrão Global Config que é um padrão utilizado para centralizar as propriedades em arquiteturas distribuídas mas antes de mais nada vamos entender por que que é importante de utilizar e incluir este padrão nas nossas arquiteturas de microservices para trazer cada vez mais um elevado nível de maturidade das nossas aplicações então quando temos uma arquitetura distribuída como microservices por exemplo temos diversos microserviços que compõem uma aplicação e cada qual cada um desses microserviços possui de diversas configurações de propriedades sejam propriedades de base de dados propriedades de filas chaves de segurança tokens entre muitas outras né que inclusive a gente sempre costuma colocar em arquivos próprios para isso como arquivos próprios arquivos e amam entre outros mas temos uma uma problemática um pouquinho maior além de termos então uma aplicação com diversos microserviços cada qual com as suas propriedades temos que lembrar que em uma arquitetura dessas cada um desses microserviços ainda pode conter diversos ambientes múltiplos ambientes seja ambiente de dev seja ambiente de homologação ambiente de produção e essas propriedades elas se divergem né entre esses ambientes então cada ambiente por exemplo tem a sua conexão com a base de dados a base local é diferente da base de produção então temos que pensar em uma forma é uma boa prática para que a gente consiga lidar com todas essas configurações com o gerenciamento com o armazenamento de todas essas propriedades desses múltiplos ambientes desses múltiplos microserviços então como que seria né o que a gente poderia fazer para minimizar tempo de ficar alternando essas propriedades e a necessidade de ter que em cada um dos microserviços fazer uma uma configuração uma alteração e isso realmente dependendo do número de serviços que compõem a aplicação pode ser algo que vai trazendo uma complexidade para o sistema mas temos que lembrar que temos padrões para isso né padrões já validados que traz então essas soluções para que a gente consiga várias formas boas práticas de otimizar toda essa configuração todo esse armazenamento e uma dessas soluções então é utilizar do pattern global config então agora vamos visualizar né como que seria é utilizar deste padrão e como que podemos implementar este padrão na nossa arquitetura de microservices microservices antes de mais nada vamos visualizar a abstração de uma arquitetura de microservices envolvendo o service A B C e D eu não defini nenhuma regra de negócio aqui para gente realmente focar nos componentes que compõem essa arquitetura então vocês podem ver aqui em verde estamos simulando microserviços de negócio enquanto temos também alguns componentes em cinza que estão simulando microserviços de configurações e cada um desses microserviços seja de negócios ou de configurações vocês podem ver que tem arquivos diversos arquivos aqui como se fosse esses arquivos de propriedades onde eles vão inserir propriedades de base de dados por exemplo no ambiente de dev no ambiente de produção no ambiente de stagging homologação então cada um desses microserviços vai ter os seus arquivos de configurações para os seus determinados ambientes e como que a gente então pode lidar com tudo isso se eu precisar alterar uma determinada chave alterar um determinado token eu vou ter que parar o microserviço é fazer essa alteração naquele determinado ambiente mas podemos então incluir este padrão global config pattern na nossa arquitetura e este padrão podemos então concretizar ele implementando um outro componente da arquitetura que é um config server que nada mais é do que um microservice de configuração então por isso que eu eu também coloquei ele em cinza mas vocês podem ver que assim como os demais ele também está participando dessa linha pontilhada amarela que fica circulando aqui os microservices porque porque o config server ele também vai fazer parte das preocupações transversais que são preocupações em arquiteturas distribuídas que se desdobram pela arquitetura como um todo e por que que ele faz parte dessas preocupações né Qual que vai ser a função dele a função dele vai ser realmente então gerenciar todas essas propriedades destes múltiplos microservices e dos seus múltiplos ambientes então o config server ele vai ser esse centralizador que vai tanto gerenciar essas propriedades o seu armazenamento e também controle de versão como também as atualizações dessas propriedades então o que vai acontecer quando a gente inclui este novo componente na arquitetura este microservice de configuração todos os microservices podem então entregar as suas propriedades para ele gerenciar e assim a gente vai ter um controle muito maior e agora então vamos visualizar algumas das funcionalidades que o config server também pode desempenhar dentro da arquitetura então principalmente ele vai atuar como uma um centralizador dessas propriedades externas em um sistema distribuído então ele vai fazer toda a gestão na dessas configurações dos múltiplos microservices nos seus múltiplos ambientes como deve prods tagging entre outros ele ele também vai ser o responsável pelo armazenamento dessas propriedades e também o versionamento dessas propriedades então ele vai lidar tanto com o armazenamento com o controle de versão ele pode desempenhar funcionalidades de criptografia e descriptografia de valores dessas propriedades principalmente valores sensíveis né chaves senhas entre outros para não ficar exposto então ele também pode desempenhar este papel de criptografia e descriptografia quando necessário essas propriedades ele também pode desempenhar um papel de refresh scope de certas propriedades de configuração dinâmica não todas mas algumas das propriedades utilizando um config server a gente pode atuar apenas no config server para fazer essa alteração sem precisar para o determinado microservice por exemplo que vai receber essa atualização dessas propriedades enquanto isso o microservice continua funcionando normalmente e a gente consegue então atuar nessa atualização é nessa correção apenas no config server então a gente faz ali um refresh um refresh scope dessas propriedades que permitem né então a gente realizar isso de forma dinâmica e também podemos disponibilizar aí de consultas de propriedades dependendo da tecnologia que vamos utilizar podemos dispor de APIs para consultas rápidas de configurações tanto configurações globais que vão servir para todos os microservices envolvidos ou configurações também dividida por microservices ou configurações de determinados ambientes né ambientes específicos então dependendo claro de como vamos implementar o global config na nossa arquitetura podemos contar com essas APIs com essas consultas rápidas aí de diversas formas e então como que podemos implementar este componente de configuração este microservices de configuração na nossa arquitetura se estamos utilizando de toda a infraestrutura do Spring né estamos criando uma arquitetura de microservices com Java e Spring podemos fazer o uso de todo o suporte que o Spring já traz para isso que na verdade é os projetos Spring Cloud Config e também em alguns casos quando necessário podemos utilizar o Spring Cloud Vault o Spring Cloud Config então vamos iniciar para criar um microservices de configuração né que é o config server em si onde ele vai então fazer toda essa gestão dessas propriedades e quando quisermos lidar com chaves secretas por exemplo também podemos incluir aí o projeto Spring Cloud Vault e por debaixo dos panos né de forma integrada como que o Spring Cloud Config por exemplo ele vai armazenar todas essas propriedades fazer esse controle de versões entre outros ele vai utilizar do git para isso e o Spring Cloud Vault vai utilizar também do hashcorp Vault e aqui então eu coloquei apenas um exemplo agora colocando também algumas tecnologias envolvidas de como que seria né todo esse fluxo no caso envolvendo o service a o service b o service c e tendo ali como central um Spring Cloud Config Server utilizando né do nosso Spring Cloud Config para criação deste microservices de configuração então todos esses serviços service a b e c vão entregar as suas configurações as suas propriedades para ele gerenciar e sempre que necessário eles vão então ficar constantemente conectados ao Spring Cloud Config Server para obter acesso a essas configurações nos seus múltiplos ambientes e como que o Spring Cloud Config Server vai armazenar todas essas configurações vai fazer todo este controle é vai realizar o refresh escopo por exemplo nos casos em que a gente conseguir alterar esses valores de forma dinâmica vai utilizar do git onde ele vai então armazenar todas esses arquivos de configurações tanto globais quando também exclusivos de cada microservices e também exclusivo de cada ambiente e se quisermos também utilizar de forma de gestão de chaves secretas por exemplo podemos utilizar também do Hatch Corp Vault que traz já embutido o suporte do Spring Cloud Vault certo então é este é o fluxo de como seria a implementação de mais um microservice pattern pois incluindo um config server na nossa arquitetura de microservices a gente vai conseguir então uma forma muito mais elegante uma boa prática para lidar com todas essas propriedades desses todos esses microservices envolvidos né e conseguir também ter acesso ali de forma rápida quando necessário através das APIs conseguir criptografar e descriptografar chaves valores sensíveis então a gente gente traz todas essas funcionalidades e esses recursos para a nossa arquitetura contribuindo assim claro para um maior nível de maturidade da nossa arquitetura de microservices certo então este foi mais um vídeo da série de microservices patterns que eu estou trazendo aqui no canal eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo e também de ativar o Sininho para sempre receber as notificações quando eu trouxer mais conteúdos como este certo vejo vocês nos próximos vídeos por aqui até mais